Tá certo, governador. A agenda do senhor está corrida aqui, o pessoal está pedindo para a gente encerrar, mas antes não poderia deixar de perguntar ao senhor. A cidade de Piuí está vivendo um momento da possível entrada de mineradoras. A mais avançada, que está com o processo mais avançado, seria para explorar o minério de ferro. Depois dos desastres de Mariana, Brumadinho, também os impactos ambientais inerentes da própria atividade minerária, eu pergunto ao senhor como que está essa relação do Estado, principalmente na fiscalização de barragens, e como que fiscaliza o trabalho dessas mineradoras. Perfeito, Paulo. Bom, nós tivemos, logo no meu primeiro mês de governo, uma grande tragédia em Minas Gerais, que foi a tragédia da barragem de Brumadinho. Tivemos a perda de 270 pessoas, sendo que duas mulheres estavam grávidas, 272 joias se foram naquela tragédia. Daquele dia em diante, Paulo, nós mudamos completamente os critérios para mineração e barragens em Minas Gerais. Lembrando que dois anos e meio antes tinha acontecido a tragédia de Mariana. E quando aconteceu a tragédia de Mariana, o que o governador que veio antes de mim fez? Nada. Tanto é que logo depois aconteceu a tragédia de Brumadinho. Mas eu apliquei a mineradora que poluiu, que matou a maior punição, a maior multa da história do Brasil, uma das maiores do mundo. 37 bilhões de reais. Nós aplicamos essa multa. Deixamos muito claro, aqui em Minas, quem poluir, quem não seguir, vai ser penalizado. Além disso, toda a barragem de Minas Gerais hoje está sendo desmontada. O nome certo é descomissionada. Toda a barragem que ofereça qualquer tipo de risco hoje está sendo desmontada. E a mineração em Minas, de lá para cá, mudou completamente. Em vez de se construir barragens, utilizar água, todas as empresas estão caminhando no sentido de fazer a mineração por filtragem. Que não demanda água e que também, em vez de gerar um rejeito para a barragem, você empilha. Como se fosse uma areia. Você vai empilhando, cria ali uma montanha. Onde o risco é muito, muito menor. Hoje, o que nós temos em Minas é o Vale do Lítio, lá no Jequitinhonha. Chegando mineradoras lá, fiscalização rígida, tende a atender todos os critérios ambientais. Agora, se os critérios ambientais, se tudo está sendo cumprido, na minha opinião, o Estado não pode proibir. Senão, amanhã vai falar, ó, essa loja aqui na cidade não pode abrir porque eu acho que não está certo. A coisa não é assim. Tem lei que protege o meio ambiente e tem lei também que dá o direito de quem tem uma fazenda a produzir leite, produzir soja ou, então, minerar alguma coisa. Então, eu quero deixar a cidade aqui muito, muito ciente e tranquila que qualquer projeto aqui vai seguir todos os critérios rigorosos que nós temos hoje. Se vai ser ou não aprovado, os técnicos do meio ambiente é que vão determinar. Então, eu quero deixar a cidade aqui.